Eu sabia muito bem que minha mãe queria que eu fosse sacerdote, padre. Mas ela me chamou e disse, meu filho, você sabe muito bem que eu gostaria muito que você fosse padre. Mas agora o tempo de decidir é como assim. A gente vai chegando à idade que eu estou chegando, chegando à idade, aprendendo todo dia a palavra feita cá. A palavra está profundamente ligada à pessoa, porque a palavra manifesta o pensamento, a vontade. Toda pessoa tem palavra, se não é a palavra oral, mas ela fala por gestos, por atitudes. Eu sempre, quando penso no D. Edmilson, eu penso sempre em duas coisas para descrever. Primeira coisa, é um homem de profunda fé. Uma fé inabalável. Segundo aspecto, a coerência dele. Como pessoa humana, como padre, como bispo. Eu acho que se tem uma pessoa que merece uma medalha do governo, do Estado, da sociedade, por tudo aquilo que representa e fez por todos, D. Edmilson é uma dessas pessoas. Eu considero o D. Edmilson o maior cearense vivo. Um homem de uma expectativa social extraordinária. Respeitado não só no Estado do Ceará, mas no Brasil e, quiçá, internacionalmente. Pela postura que ele tem face aos direitos humanos e à doutrina social da Igreja Católica. Legenda Adriana Zanotto